Oi gente, tudo bom? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal, nosso TudoGeral. Hoje fomos falar de um assunto que eu gosto muito, né? Eu acho que alguns também devem gostar muito. Sobre videogame, né? Adoro, né? Tem muitos jogos, emuladores baixados no meu celular, só nostalgia. Enfim, mas irei falar de filmes mostrados através do videogame. Ou seja, videogames que viraram filmes, não especificamente irei falar, e sim mostrar videogames que viraram filmes, né? Já mostro após a vinheta. Estamos de volta, né? Dando continuidade a esse assunto de videogame que viraram filmes. E ler falar os nomes e mostrar um pouco dos filmes que foram baseados através desses videogames. Para começar, o nome do game é Tubertragon. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Tubertragon. E ler falar os nomes que viraram. Ah! Ah! Oh! Yeah! Jimmy, win! Yeah! Yeah! Josh! Yeah! All- 보는! Tchau. 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 Agora mostrarei para vocês um videogame que completamente mudou o meu psicológico. Foi o que me fez abrir as portas para o gosto do videogame, que é o inesquecível Street Fighter. Quem não conhece Street Fighter, né? Que deu abertura a muitos games de luta. Agora para vocês, Street Fighter. Tchau. 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 Game over! Let's go. I'm going to kick Bison's ass. I don't think so. You'll have to do better than that. Okay. Now, who wants to go home? Well, how I played a lot. Now, one of the competitors of the fight, Mortal Kombat. O único videogame baseado em pessoas mesmos, mostras sangrentas. Agora com vocês, Mortal Kombat. In one, fight! UK wins. In each of us, there burns the fury of a warrior. In every generation, a fury are chosen to prove it. One of you three will decide the outcome of the tournament. Three strangers... Will travel to the mystical realm of Outworld... To defend our people against Shang Tsung. You will die. ...and his forces of darkness. In an ancient tournament. One more victory. Your soul... ...is mine. And our world... No! ...is theirs. It has begun! It has begun! It has begun! You can't run from me, Shang! I don't need to run! I don't need to run! I don't need to run! Reagan Johnny Cage Scorpion Sub-Zero Senja Combat begins! Bom, hein? Agora um jogo que veio e mudou também psicologicamente a juventude dos jogos de luta, né? Maravilhoso, The King of Fighters. Esse, confesso que olha, maravilhoso. Pra mim ficou no empate ali com Street Fighter, né? Mas... Esse jogo... Sem palavras. Agora pra vocês... The King of Fighters. Hey, Brad! Do it! Oh! No, man! Hey, Brad! Ok! Ora ora! Eaaaah! 2 2 2 3 2 2 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL